Melhor benefício do INSS. Uma decisão recente da justiça pode ser utilizada para casos semelhantes. Eu vou trazer aqui para vocês, onde vocês podem melhorar o benefício com algumas vantagens, como por exemplo, ter a estabilidade de um ano, continuar recebendo o seguro-desemprego enquanto está afastado, entre outros, que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Para quem ficou interessado, é claro, não esqueça de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua presença. Quero deixar aqui um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos, mas querem ficar informados. Aproveitem essa oportunidade de ficar informados. Já se inscrevam e ativem o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Quero agradecer o carinho das pessoas que têm deixado comentários nesse canal, deixando aqui um forte abraço a todos. Meu muito obrigado. E é claro, gratidão a todos que já são inscritos. O empregado com uma síndrome que foi reconhecida recentemente pela OMS, como sendo algo diretamente relacionado ao trabalho, tem até uma SID, a SID 11. Se você quiser que eu fale sobre essa síndrome, deixe um comentário aqui que eu vou trazer mais informações. Esse empregado, ele conseguiu melhorar o benefício de auxílio-doença. Eu vou explicar aqui para vocês, porque ao que tudo indica, se for relacionar, nós podemos dizer que problemas de depressão, problemas relacionados à saúde mental, também podem ter uma melhora em casos semelhantes. Vamos entender juntos? Já deixa aquele like, aquele joinha, para eu poder trazer essas informações para vocês, para eu saber se você está recebendo as informações desse canal. Acontece que após um diagnóstico de síndrome de burnout, um bancário do Rio de Janeiro conseguiu converter na justiça o benefício do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, de auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença por acidente de trabalho. A determinação foi da segunda vara cível do Rio de Janeiro. Mas qual a diferença entre receber o auxílio-doença comum, o previdenciário, para o acidentário? Olha, a justiça decidiu na mudança, na conversão do benefício por acidente de trabalho, garantindo estabilidade trabalhista por 12 meses, assim que ele retornar ao trabalho, ele não pode ser mandado embora por um ano, e também a obrigação do empregador em depositar o fundo de garantia por tempo de serviço durante todo o período que essa pessoa estiver afastada, estiver de licença, para poder, então, cuidar do seu problema de saúde. Vamos à história aqui. O bancário do Unibanco, Itaú Unibanco, ele estava com o contrato de trabalho suspenso devido à incapacidade laboral e a concessão do INSS era de auxílio-doença previdenciário, ou seja, sem relação com o trabalho. Quando você tem um problema de saúde, você precisa ficar afastado por um determinado tempo para poder se recuperar e depois voltar, você recebe o benefício por incapacidade temporária, é o antigo auxílio-doença, é o auxílio-doença previdenciário, ou seja, não tem relação com o trabalho, simplesmente você ficou doente e não pode trabalhar até poder se recuperar. Na ação judicial, o bancário provou, por meio de laudos médicos e documentos, a pressão, o assédio sofrido no acidente de trabalho, que sua doença tem origem, portanto, ocupacional, justificando a necessidade da conversão do benefício, ou seja, ele conseguiu comprovar que aquele problema de saúde tem origem no trabalho. Daí nós podemos levar em consideração que alguns problemas, por exemplo, de depressão, problemas psiquiátricos, também podem ter origem no trabalho. Essa síndrome tem um desgaste do corpo, a pessoa fica desgastada, e recentemente foi reconhecida aqui como tendo uma ligação direta ao trabalho. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui falando mais a respeito do assunto, mas é que levando aí, você pode se provar. Estou falando isso porque nós temos, no escritório que eu trabalho há 18 anos, prestando serviço aqui para advogados, nós temos, em situações semelhantes, pessoas que nós conseguimos aposentar por invalidez, pessoas jovens com problemas também relacionados a problemas psiquiátricos, problemas de ordem mental, pessoas que trabalhavam e começaram a sofrer pressão no trabalho e por isso hoje estão aposentadas. Acontece que dessa forma poderia se colocar como sendo um acidente de trabalho, poderia se relacionar levando em conta essa decisão da justiça. O empregado foi diagnosticado com ansiedade, insônia, depressão, concentração e memórias comprometidas devido à pressão exercida por seus superiores, conhecida aí como síndrome de Barnard. O bancário atua na empresa desde 1998 e ocupa o cargo de gerente regional das agências, com 35 agências bancárias sob sua responsabilidade. Evidenciam a probabilidade de existência do direito alegado, a existência da comunicação do acidente de trabalho, a CATE, e os laudos médicos indexados, juntados, no caso, evidenciando as patologias correlacionadas à atividade laboral do demandante. É o que escreveu a juíza da segunda vara em sua decisão, segunda vara civil do Rio de Janeiro. Então, o empregado com o Barnard teve o benefício do INSS por acidente de trabalho. Como eu disse, são várias, vamos dizer assim, as melhorias que você tem quando o problema de saúde é relacionado ao trabalho. Quando temos um acidente relacionado ao trabalho, você tem a garantia de ficar todo o tempo necessário para poder se recuperar e assim que você se recuperar, você volta, você não pode ser demitido. Você ganha, ao menos aí, um ano de estabilidade. Então, sim, é muito mais vantajoso transformar o auxílio doença previdenciário em auxílio doença acidentário. Essas condições podem ser levadas. Nós vimos aqui a pressão do trabalho. Esse beneficiário acabou comprovando, por meio de laudos médicos e documentos, a pressão e o assédio sofridos no ambiente de trabalho e que sua doença tem, sim, origem no trabalho, origem ocupacional, justificando a necessidade da mudança do benefício, da conversão do benefício. Eu espero que essa ideia, que essa situação possa ajudar a outras pessoas melhorando o benefício, melhorando a situação dessas pessoas para que elas tenham um benefício ainda melhor. Compartilhe essa informação para poder ajudar outras pessoas, para que nós possamos usar esse novo entendimento da justiça. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação, as pessoas que me acompanham todos os dias. Um forte abraço a todos. E, claro, vou mais uma vez deixar aqui o convite. Se você não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Ninguém cobra nada por isso. Vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma matéria para vocês lerem e acompanharem. A matéria do Isto é Dinheiro. Falando sobre esse assunto, para que vocês possam ler um pouco mais e também compartilhar com as outras pessoas. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, tentando ajudar vocês aí compartilhando as informações, notícias e também minhas experiências. Eu espero ter ajudado. E se ajudou você, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho